Nihilismo político. Esse vídeo continua e aprofunda um vídeo anterior que abordava o significado da expressão morte de Deus e a ascensão do niihilismo. Nesse vídeo trataremos de modo mais específico do niihilismo político. Se fizermos uma pesquisa sobre a origem dessa palavra, ao longo da história da filosofia, nós podemos verificar uma série de ocorrências. Por exemplo, segundo Rossano Pecoraro, esse termo, essa palavra, aparece no Gorgias de Platão. A designação niilista também ocorre na Revolução Francesa, quando eram assim denominados aqueles que não eram nem a favor nem contra a Revolução. Essa palavra ocorre também no contexto do idealismo alemão, quando, por exemplo, Friedrich Jacobi designa o subjetivismo radical de Johann Ficht de niihilista. Mas, mesmo esse aparecimento da palavra, no contexto do idealismo alemão, acaba sendo esquecido e acaba ficando em segundo plano. Portanto, as ocorrências desse termo, dessa palavra, dessa expressão, ao longo da história da filosofia, é um tanto quanto marginal. Ela fica um tanto quanto no segundo plano. Ela não aparece assim como uma palavra que designa um fenômeno, do ponto de vista filosófico, como digno de uma reflexão mais aprofundada. A palavra niilista vai ter um reaparecimento surpreendente na obra Pais e Filhos de Ivan Turgínev. Ivan Turgínev é um escritor russo. Essa obra vai ser publicada em 1862, início do ano. E ela é uma obra que trata de um conflito de gerações. Essa obra vai gerar uma repercussão imensa, porque ela vai tematizar aquele que talvez tenha sido o maior acontecimento político russo do século XIX, que foi o fim do regime formal de servidão em 1861. Esse regime havia sido instituído em 1649 para resolver a questão da fuga dos servos, dos camponeses. O regime de servidão na Rússia é análogo ao regime de escravidão aqui no Brasil e em outros países. A situação do servo não era muito diferente da de um escravo no Ocidente. Essa obra vai tematizar esse fim de toda uma era que vai comprometer economicamente aquela nobreza proprietária rural que depende desses servos. Isso foi feito em parte também para atualizar, renovar economicamente a Rússia, que estava muito atrasada em relação ao capitalismo ocidental. E pelo fato de tematizar esse conflito entre reformistas, por um lado, e a antiga geração de 1840, que representava aquela nobreza proprietária rural bastante prejudicada com o fim desse regime, a obra Pais e Filhos de Ivan Turginev vai despertar discussões muito apaixonadas. A obra tem um enredo relativamente simples. No romance, o jovem Arcade, que é filho de Nicolau Petrovic, se forma em São Petersburgo e volta para a propriedade rural do seu pai. Uma coisa interessante acerca disso é que o romance começa com uma data precisa. Logo na primeira página é dito que o dia em que o pai de Arcádio espera numa hospedaria a alguns quilômetros da sua propriedade rural, a data precisa é 20 de maio de 1859. Isso significa que esse romance é ambientado numa data a menos de dois anos do fim do regime da servidão, que vai ser algo que vai produzir um terremoto político e econômico, talvez sem precedentes na Rússia. Certamente foi o maior fato histórico do século XIX. A geração, a juventude nihilista vai ser representada pelo jovem Arcade, filho de Nikolai Petrovic. Ele chega àquela hospedaria, retornando de São Petersburgo, com um jovem estudante de medicina, um jovem médico, Evgeny Vasiliev Bazarov, que vai ser o protótipo do nihilista. Esse jovem é que vai representar emblematicamente a encarnação prototípica do nihilista, de acordo com a visão de Turguiniev. A velha geração, a geração de 1840, aquela geração da nobreza, decadente, proprietária rural, vai ser representada pelo pai de Arcade, Nikolai Petrovic, e pelo tio, Pavel Petrovic. O tio de Arcade, Pavel Petrovic, ele vai encarnar emblematicamente, idealmente, a gente pode dizer, essa nobreza inconformada com o fim da sua era. Só para a gente ter uma ideia melhor do que significou esse fim do regime formal da servidão, e por que ele foi tão relevante, a gente vai consultar aqui um artigo chamado A questão agrária e o campesinato na Revolução Russa de 1917. Esse artigo é de Horácio Martins de Carvalho. Olha só que interessante aqui, eu gostaria de destacar, diz o Horácio aqui, Martins de Carvalho. No período entre 1826 e 1861, houve 1186 sublevações camponesas, com uma média de 34 por ano. Então, assim, havia uma pressão muito grande, e por outro lado, no século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, o capitalismo estava se espraiando pelo mundo inteiro, e a Rússia estava bastante atrasada, e sentia essa pressão econômica. Olha o tamanho, em termos numéricos, olha o tamanho do impacto que deve ter tido na economia e na política. Só para você ter uma ideia, ao todo, isso aqui deve ter sido em alguns anos, 22,5 milhões de camponeses foram libertados. A frase que Alexandre II, que é quem vai colocar um fim a esse regime formal de escravidão, em 1861, a frase que Alexandre II usa, ela é bastante significativa. Ele diz, é melhor autoridade libertar os camponeses do que esperar que eles mesmos se libertem por meio de insurreições. Ou seja, via-se isso como algo, assim, praticamente inevitável. Então, tinha que ser feito, evidentemente, mas, também, evidentemente, isso era visto com muita preocupação por aquela antiga nobreza, aquela antiga aristocracia rural, que dependia dessa mão de obra para manter os seus privilégios, manter a sua condição econômica e o seu status social nessa sociedade. Segundo João Paulo Simões Villasboas, em um texto de nome Turgenev e Dostoyevsky, Fontes de Nietzsche, o niilismo russo como instrumento para a exumação da modernidade, Nietzsche provavelmente leu Pais e Filhos de Turgenev entre 1863 e 1880. Não dá para precisar bem a data, mas, seguramente, foi esse o primeiro contato de Nietzsche que Nietzsche teve com a expressão niilista, como se vê por aqui. Ele afirma isso nesse texto. A partir daí, a partir de 1880, Nietzsche passa a utilizar sistematicamente essa palavra, talvez por ter se dado conta da pertinência, da sua importância, e ter se dado conta de que essa palavra designava com mais precisão, com mais felicidade, podemos dizer, com mais pertinência, aquele conjunto de fenômenos que ele relacionava com a morte de Deus, como nós vamos ver um pouquinho à frente. Assim, dada a importância desse fenômeno para a filosofia contemporânea, o fenômeno da ascensão do niilismo, é importante a gente precisar melhor em que sentido Ivan Turgenev define o niilismo. aqui, num contexto efetivamente político. É importante dizer, claro, que Nietzsche vai ampliar o significado da palavra niilismo, niilista, para outros campos, para outras esferas. Só como adendo, é possível ser niilista em praticamente todos os campos da vida, em todas as esferas, e em relação à existência humana de maneira geral, que é o tipo mais perigoso de niilismo, que será objeto da nossa análise num outro vídeo. No contexto da obra, é Arkady, filho de Nikolai Petrovich, quem define niilista de forma bastante precisa. E uma daquelas longas discussões, variadas discussões, entre Bazarov e o tio de Arkady, Paviel Petrovich, Paviel fica impressionado com o jovem Bazarov, com a sua arrogância, com o seu modo decidido, vigoroso de pensar, e pergunta para Arkady em que precisamente consiste o pensamento, esse modo de pensar de Bazarov. Arkady o define como niilista da seguinte forma, eu vou acentuar aqui, espera só um pouquinho, vamos pegar aqui a caneta hidrográfica, o niilista é uma pessoa que não se curva a nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio sem provas, com base na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de respeito. Essa definição, embora aparentemente precisa, ela, por exemplo, não nos indica em que sentido um niilista seria, por exemplo, diferente de um cético ou de um cientista do ponto de vista metodológico, porque do ponto de vista metodológico, um cientista ele não pode se curvar diante de nenhuma autoridade, ele tem que questionar. O cético, por outro lado, não acredita que o ser humano possa estabelecer uma verdade, e com base nesse princípio, ele questiona também todas as supostas autoridades. Por isso, nós vamos investigar melhor no contexto do romance, com citações precisas, vamos delinear, vamos tentar demarcar o que há de original na definição de niilista de Ivan Turginev, que tanto impressionou o pensador Friedrich Nietzsche. Nessa citação aqui que eu destaquei da página 49, fica mais claro em que sentido o niilismo de Bazarov o distingue, por exemplo, da postura metodológica do cientista, que também não deve aceitar a autoridade como princípio, ou nenhuma verdade com base na crença. Bazarov, ele não acredita nas ciências teóricas, ele acha que as ciências teóricas não têm valor. É difícil a gente imaginar um cientista desse tipo, embora deve existir, provavelmente deve existir, cientistas que preferem, que enfatizam, que valorizam mais a aplicação prática das ciências, mas negar radicalmente a importância das ciências teóricas é uma postura bem próxima daquilo que o Turginev chama de niilismo do Bazarov, do personagem. Ele diz mais ou menos assim, já expliquei ao senhor que não acredito em coisa alguma. E o que é a ciência? A ciência em geral. Existem ciências como há os ofícios e as técnicas, mas a ciência em geral simplesmente não existe. Essa posição do Bazarov pode ser adequadamente definida como nominalismo, que é uma filosofia, embora, claro, muito provavelmente, Bazarov rejeite o rótulo de filosofia. Ele não acredita na filosofia, que para ele é puro romantismo, é um discurso vazio, sem base empírica, por isso vazio e incapaz de construir uma verdade válida. Importante lembrar que para ele a verdade tem que dizer respeito a aspectos muito particulares, muito pontuais. em geral, provavelmente, para ele a verdade não existe. Então, olha só, o que é nominalismo? Vamos chamar atenção aqui. Negar a realidade a qualquer tipo de universais essências ou relações. Então, por exemplo, a palavra árvore. A árvore não designa nada em geral. Essa palavra a árvore não significa nada, ela não se refere a nenhuma essência, a nenhuma entidade existente. No mundo real, no mundo objetivo, no mundo sensível, no mundo empírico, o que existem são árvores particulares. Aquela samambaia, aquele pé de IP, aquele pé de manga. o IP em geral para Bazarov não existe. Então, para ele existem apenas indivíduos particulares e suas sensações. Ele estende esse nominalismo também à política e à metafísica, se a gente entender que a palavra progresso pode ser aplicada ao universo em geral. ou aqui no caso a sociologia, porque ele está falando de progresso de sociedades. Olha só. O aristocratismo, o liberalismo, o progresso. Princípios, dizia Bazarov. Enquanto isso, vejam só, quantas palavras estrangeiras e inúteis. O homem russo não necessita delas, não as quer nem de graça. Eu fiz uma alusão ao Max Stinner, ao nominalismo de Max Stinner e essa alusão precisa ser justificada. Max Stinner escreveu uma obra chamada O Único e Sua Propriedade. Ele polemiza com os hegelianos e Ivan Turginev estava a par dessa discussão. Quem estabelece essa conclusão em uma nota biográfica da tradução só um minutinho da tradução de pais e filhos para o inglês feito pela Constance Garnett é Valisevski ele diz mais ou menos o seguinte aqui eu vou fazer uma tradução Bazarov é unilista em sua primeira fase em vias de se tornar como diriam os alemães e ele é aluno das universidades alemães quando Turginev moldou o personagem ele certamente se lembrou de seu estado em Berlim numa época em que Bruno Bauer definia como dogma que nenhum homem do caso deveria ter opiniões sobre qualquer assunto e quando Max Stiner convencia os jovens hegelianos de que as ideias eram meras fumaça e poeira visto que a única realidade existente era o ego individual então há uma relação sim entre o personagem Bazarov e o nominalismo de Stiner para quem só existiam os indivíduos particulares e suas sensações esta outra citação que eu destaco aqui da página 37 ajuda a entender o niilismo de Bazarov por que que ele valoriza as ciências teóricas porque ele valoriza apenas o que é útil o útil aquilo que tem resultados práticos parece ter um valor absoluto pelo menos para Bazarov olha só essa citação aqui Bazarov acordava muito cedo Bazarov acordava muito cedo e percorria duas ou três verstas sendo que verstas é uma unidade de medida russa é mais ou menos equivalente a um quilômetro e 67 metros mas não andava a passeio não conseguia tolerar caminhada sem nenhum fim produtivo e sim para coletar relvas úteis e insetos então assim o que que vale o que que tem importância para o niilista Bazarov apenas aquilo que é útil apenas aquilo que tem finalidades práticas a utilidade para ele nós veremos ela tem um valor assim absoluto por exemplo tem uma passagem importante em que ele percebe que o pai de Arkady está lendo o grande poeta russo puskin ele debocha diretamente para o Arkady que é o filho de Nicolai e diz o seguinte para ele olha só dê algo útil para ele ler e o que vou lhe dar perguntou Arkady bem acho que Kraft und Stoff de Bichner para começar Kraft und Stoff é um livro do materialista alemão Bichner significa força e matéria e é um livro que causou tanta uma reação tão enérgica quando foi publicado que Bichner foi obrigado a se demitir da universidade de Tubingen então para Bazarov ler poesia não tem o menor sentido o que importa é a filosofia é o pensamento materialista parece que as coisas tem que ser úteis e o único ponto de vista válido pelo menos aos olhos dele o único ponto de vista relevante é o materialista inconformado com os debates cada vez mais intensos cada vez mais acalorados entre Bazarov e Pavel Petrovich o tio de Arkady Arkady tenta despertar o sentimento de compaixão ou de compreensão de Bazarov contando para Bazarov que o seu tio havia tido um caso infeliz um caso de amor infeliz e também ele diz para Bazarov que o seu tio apesar de ser um tanto mal humorado e às vezes se mostrar duro com Bazarov era alguém cheio de compaixão ajudava ajudava o pai dele às vezes ajudava os camponeses mas em relação ao caso de amor de Bazarov de Pavel Petrovich Bazarov debocha mais uma vez ele diz assim não meu caro tudo isso é leviandade e frivolidade e o que são essas misteriosas relações entre homem e mulher nós fisiologistas sabemos que relações são essas olha só a fisiologia é capaz de decifrar o mistério do amor o amor não é exatamente um mistério para o materialista para o médico para o fisiologista Bazarov estude a fundo a anatomia do olho de onde vem esse olhar enigmático como você o chamou tudo isso é romantismo fantasia podridão belas artes é melhor irmos examinar o besouro aqui nós podemos verificar uma posição que a gente chama de reducionismo em filosofia no caso é uma espécie de reducionismo científico o que é reducionismo científico é a ideia de que todos os fenômenos podem ser reduzidos a explicação a explicações científicas um bom exemplo de reducionismo científico se encontra na obra De Omni de René Descartes que a gente pode traduzir como do homem ou sobre o homem nessa obra Descartes afirma que os animais não humanos poderiam ser explicados redutivamente como autômatos eles seriam como que versões mecanicamente mais complexas do pato digestivo então assim um um pato conforme nós conhecemos ele poderia ser em tese mecanicamente reconstruído não sei se seria possível acho bastante improvável o fenômeno da vida não pode ser explicado dessa forma em todo caso é essa perspectiva do do Bazarov e é nisso que ele reduz ou melhor é assim que ele nega ele não só ele ele é reducionista em termos de explicação mas ele usa esse reducionismo para negar o valor do amor o amor não tem consistência o amor conforme é concebido pelo ser humano não passa como ele diz aqui de forma bastante brutal é romantismo fantasia podridão belas artes o amor que é uma coisa ainda continua sendo até hoje uma coisa muito importante para o ser humano provavelmente se Bazarov fosse do século 20 ele tentaria reduzir o amor a reações fisico-químicas ou a uma questão de hormônios por aí vai então essa é a visão do Bazarov acerca do amor o amor nada vale pode ser estudado e entendido a partir da da fisiologia humana essa mesma perspectiva reducionista em relação ao amor e a superestimação do valor da utilidade é nesses princípios é a partir dessa perspectiva que Bazarov parece negar o valor das artes eu destaquei aqui duas afirmações bastante brutais acerca desse tema essa aqui é muito chocante um químico honesto é 20 vezes mais útil do que qualquer poeta e outra aqui acerca do grande pintor da renascença Rafael aquele que pintou a escola de Atenas Rafael não vale uma moedinha de cobre e esses outros não são melhores do que ele esses outros ele está falando de outros artistas vale para Goethe vale para Pushkin já fizemos referência a essa passagem aqui quando o Bazarov sugere que o pai de Arkady o Nikolai Petrovich que estava lendo Pushkin ele recomenda que ele leia a força e matéria de Bichner aqui ele se refere Bazarov se refere ao pai de Arkady de forma irônica zumbeteira anteontem vi que ele lia Pushkin prosseguiu Bazarov explique-lhe por favor que isso não serve para nada afinal não é nenhum garoto está na hora de parar com essas bobagens ou seja ler um grande poeta como Pushkin é coisa é uma coisa infantil é uma coisa de um adolescente romântico e romantismo não se refere a nenhuma realidade é uma visão brutal reducionista e parece assim como eu já falei outras vezes postular a ideia de que a utilidade é a coisa mais importante de todos nós podemos questionar essa ideia de que o útil tem valor absoluto a gente pode perguntar útil para quem para que por exemplo quando ele diz que um químico honesto é 20 vezes mais útil do que qualquer poeta a gente tem que lembrar por exemplo que na na primeira guerra mundial a química a ciência química foi muito utilizada para desenvolver armas mortais letais que poderiam ser úteis para as tropas que as desenvolviam e as podiam utilizar mas que eram assim tremendamente inúteis e destrutivas para as outras tropas então assim o conceito de utilidade ele não é absoluto ele diz respeito a um grupo aquilo que é prático pode ser prático para um grupo e pode ser extremamente nocivo para o outro então assim a utilidade ela não pode ser postulada como um valor absoluto como parece ser a postura de Bazarov um outro ponto um pouco desconcertante é o fato de Bazarov desprezar os mujiques e o povo russo a gente pensa quando ele fala da situação da Rússia quando ele faz críticas assim de cunho social a situação econômica ao estado lamentável dos mujiques serem servos a questão agrária enfim que era um assunto bastante da ordem do dia naquele tempo bastante assim polêmico a gente é levado a imaginar a gente sente-se levado a pensar que Bazarov ele tem apreço pelos mujiques e pelo povo russo não é esse o caso por exemplo olha aqui nessa passagem que eu destaquei ele se refere aos mujiques da seguinte forma e os bons os bons camponeses vão com toda com toda certeza passar o seu pai para trás o pai aqui no caso é o pai de Arcádio o Nicolai Petrovic como diz o provérbio até em Deus o mujique passa a perna aqui ele parece contradizer aquele nominalismo do Max Steiner ele parece advogar porque se não existem universais você não pode se referir a um provérbio falando do mujique russo em geral não existe o mujique russo em geral existe aquele mujique existe este existe aquele outro e os mujiques são seres particulares indivíduos particulares diferentes o mujique russo é uma abstração mas enfim a ideia de citar essa passagem aqui é mostrar exatamente como ele parece desprezar de modo geral o mujique essa outra passagem aqui é para mostrar que ele despreza também o povo russo porque a gente pode também ser levado a pensar que é quando ele fala da situação lamentável da Rússia do atraso da falta de ciência de uma situação social melhor a gente é levado a pensar que ele tem apreço pelo povo russo que é um povo que sofre uma opressão brutal daquela aristocracia que é proprietária rural daquela nobreza que o próprio Bazar despreza então olha só que grande novidade pois o homem russo o que o homem russo tem de bom é justamente o juízo detestável que faz de si mesmo o que importa é que dois de dois são quatro o resto é bobagem então essas duas passagens mostram assim de forma até um tanto desconcertante para nós que Bazarov despreza também o povo russo o povo os mugiques como quiser este ponto aqui é mais fácil de entender se a gente tiver em mente assim o valor praticamente absoluto que Bazarov parece devotar a utilidade os nobres eram do ponto de vista de Bazarov e do ponto de vista certamente de muitos camponeses e do povo do próprio povo russo os nobres eram seres inúteis que viviam as custas do sofrimento dos servos e do povo russo então olha só se referindo ao tio de Arkady Bazarov diz perdoe Pavel Petrovich mas o senhor respeita a si mesmo e no entanto fica de braços cruzados que proveito isso traz para o bem público ele está referindo ao bem público aqui de forma irônica ele está citando em francês para ironizar Pavel Petrovich que era daquela nobreza tradicional e era muito comum os nobres falarem francês alguns nem sabiam falar russo não é o caso de Pavel Petrovich e ele continua era melhor não respeitar a si mesmo e fazer alguma coisa ou seja Pavel Petrovich é um inútil vive as coisas as custas dos mugiques e esse desprezo também ele estende ao próprio pai de Arkady como já vimos na questão da leitura mas também em relação a administração da propriedade ele diz assim o gado é ruim e os cavalos estão ao quebrados as edificações também não prestam e os trabalhadores parecem uns preguiçosos rematados quanto ao administrador que era um funcionário da propriedade ainda não entendi se é um idiota ou não passa de um velhaco aqui provavelmente ele está se referindo a falta de uma administração assim mais científica mais moderna embora ele nunca use essa palavra moderna mas certamente ele está falando aqui que a administração ela não é racional nesse sentido de ser científico de ser uma administração mais eficaz certamente é uma palavra que ele admiraria então essa nobreza que representa uma tradição que representa o romantismo ela é ineficaz ela é inútil ela é um peso para o povo russo ela não tem apreço pela ciência tudo isso para Bazarov é motivo de desprezo agora podemos delimitar de forma geral em que consiste o niilismo de Bazarov que parece assim ter chamado tanta atenção do Nietzsche esse niilismo de Bazarov é uma espécie de negação radical em uma dessas discussões com Pavel Petrovich ele diz nossas ações o que significa agir segundo o niilista já que ele despesa tudo o que ele acha que deva fazer deva ser feito é claro que a pergunta do Pavel aqui Petrovich é no sentido de uma ação positiva construtiva de alguma forma mas não é isso que diz Bazarov em resposta nossas ações se fundamentam naquilo que julgamos útil disse Bazarov nos tempos atuais o mais útil é a negação nós negamos aí Pavel pergunta tudo? ele diz tudo como assim? não só a arte a poesia mas também é horrível dizê-lo tudo repetiu Bazarov com indescritível serenidade um pouquinho mais à frente precisando melhor o termo refinando mais Arcádio revela que essa negação significa na verdade a destruição a destruição pela destruição em nome da utilidade sabe-se lá o que isso significa essa utilidade para quê para quem destruímos porque somos uma força que não tem de prestar contas de nada parece uma postura embora Bazarov reivindique uma certa maturidade a sua posição ela parece um tanto quanto infantil imatura já que não é muito responsável destruir por destruir negar por negar e isso é importante porque na década de 60 o livro é publicado em 1862 várias organizações revolucionárias que vão surgir elas vão reivindicar a denominação nilícita essa obra é publicada então em meio a toda essa tensão política que tem a ver com a questão agrária que diz respeito primeiramente ao fim do regime formal de servidão como vimos lá atrás na década de 70 vão surgir uma série de grupos revolucionários também violentos eu destaquei alguns aqui o grupo trogloditas o grupo populista revolucionário do norte o terra e liberdade e o vontade popular esse último aqui foi muito bem sucedido num atentado a bomba contra o Kizar Alexandre II o mesmo Kizar que havia posto fim ao regime de servidão ele vai ser morto no dia 1º de março de 1881 os escritores os jornalistas conservadores os conservadores vão usar a palavra niilista para designar de forma pejorativa principalmente a partir daí os grupos revolucionários que vão abandonar essa essa designação esta obra então ela vai ter uma repercussão histórico-política muito grande especialmente na Rússia provavelmente por isso ela vai chamar a atenção de Nietzsche ela vai ser publicada na sua versão francesa em 1863 Nietzsche vai lê-la a partir de 1880 como vimos ele vai passar a usar a expressão niilista Nietzsche vai se impressionar com essa palavra porque provavelmente ela vai designar com uma certa precisão aquele fenômeno que ele tinha enxergado na morte de Deus ou que Max Weber vai chamar de desencantamento do mundo e nisso consiste a grande originalidade de Ivan Turgene ele havia estudado filosofia ele não era exatamente um filósofo ele era um escritor mas ele vai ser nesse sentido ao chamar atenção para a palavra niilista ou construir esse personagem ele vai impressionar Nietzsche e isso vai fazer com que essa palavra vá para o primeiro plano da filosofia eu destaquei aí uma definição de originalidade que o Nietzsche faz no livro H e a ciência no parágrafo 261 está aqui e essa definição de originalidade ela é assim não tem como a gente afirmar que Nietzsche está se referindo a Turgenev mas cai como uma luva olha só como é que ele define originalidade eu acho muito interessante e uma outra coisa interessante a ser ressaltada é que é nesse mesmo livro que Nietzsche anuncia ao mundo a morte de Deus então olha só o que diz Nietzsche no parágrafo 261 da Gaia Ciência ele diz o que é originalidade é ver algo que ainda não tem nome não pode ser mencionado embora se ache diante de todos do modo como são geralmente os homens apenas o nome apenas o nome lhes torna visível alguma coisa uma coisa os originais foram quase sempre os que deram nomes nesse sentido Turgenev é extremamente original ele não inventou essa palavra como até ele provavelmente acreditava mas o fato de ter construído esse personagem que representava assim um sintoma de um fenômeno em ascensão essa palavra foi extremamente pertinente e passou a ser usada e daí passou ao primeiro plano da discussão filosófica que vai avançar no século XX assim como o fenômeno do niilismo que está muito bem estabelecido e vai bem vai muito bem obrigado esse é o vídeo sobre niilismo no sentido político nós vamos ver que Nietzsche vai ampliar esse sentido e outros autores também e o próximo vídeo vai ser sobre niilismo no sentido ético o próximo vídeo e o próximo vídeo